Fala, meu amigo conselheiro, tudo bem? Vamos ver aqui o impacto da ADI, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5391 do STF, sobre o concurso da Receita. Em suma, do que é que trata essa ADI, tá certo? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Mizerra, hoje exerce o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, já fui também analista tributário da Receita Federal por quase sete anos e estou aqui nesse canal para ajudá-la a ser aprovada em concurso público. Então, nosso objetivo é ver qual o impacto dessa ADI na realização do concurso da Receita Federal. Então, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, a Unanfisco, em suma, resumindo, ela pediu a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 10.593, que trata da carreira de auditoria da Receita Federal, na qual estão incluídos os dois cargos, auditor fiscal da Receita Federal e analista tributário da Receita Federal. E aí ele pedia a inconstitucionalidade porque alegava que causava algumas interpretações diversas, como a possibilidade de de um analista tributário progredir na carreira até se tornar auditor fiscal. E isso aí traria um impacto grande nos concursos públicos da Receita. Nós vamos ver isso. Então, a ministra relatora, Rosa Weber, o que foi que ela disse? Foi que ela disse, olha só, palavras dela, os dois cargos são de nível superior e organizados em carreira, mas com remunerações e complexidades diferentes, tá certo? O único percurso possível é o de evolução funcional por meio da promoção dentro da carreira específica. Ela fala que é impossível a mudança de cargo sem prestar concurso público, que se tratam de carreiras paralelas e impenetráveis, tá certo? Eu vou deixar o inteiro teor do acordo, vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo, quem quiser consultar, quem quiser dar uma lida, se aprofundar. Mas, resumindo, o impacto nos concursos, se fosse possível analista progredir até se tornar auditor, provavelmente nós não teríamos mais concurso pra auditor, porque a pessoa ia entrar como analista e ia progredir até se tornar auditor fiscal. Como isso não aconteceu, nós continuamos com os dois concursos, concurso de analista tributário e de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, tá certo? Se você pretende estudar pros concursos da Receita Federal, vou deixar outros vídeos aqui no final pra você, pra você entender como funciona a carreira, como funciona o trabalho, e vou deixar na descrição do vídeo um e-book completo, tanto pra você estudar pra auditor fiscal, como pra você estudar analista tributário. Ainda tem um outro de um manual do concurseiro fiscal, com isso você vai ter técnicas e ciclos de estudo pra você estudar pros concursos da área fiscal, inclusive pra Receita Federal. Então, se gosta do nosso vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Valeu, um grande abraço e até lá!